Chegou ao fim a campanha do agasalho do Grupo ND, foi uma dimensão incrível que nós conseguimos alcançar esse ano, que eu vou te contar, viu? Mais de um milhão de peças arrecadadas, o principal objetivo vai ajudar, né? Aquecer quem mais precisa com esse inverno rigoroso que tivemos, milhares de catarinenses, milhares de gaúchos, todos atendidos. A campanha do agasalho do Grupo ND chegou ao fim, com um saldo mais do que positivo. Foram mais de um milhão de peças arrecadadas e entregues em Santa Catarina, 250 mil só em Florianópolis. Tudo isso graças a você aí de casa, que fez a sua parte e deixou o inverno de muitas famílias ainda mais quentinho. Mais de um milhão de peças foram arrecadadas para Santa Catarina, e dessas um milhão de peças arrecadadas, a gente enviou mais de 230 mil peças para o Rio Grande do Sul. Isso impacta em média de 220 mil pessoas atendidas e mais de 44 mil famílias atendidas. Para esses números virarem realidade, além das doações, contamos com a ajuda de parceiros, que também abraçaram a causa. O colégio também tem que fazer esse lado prático da solidariedade, onde ele traz essa parceria com a NDTV, arrecadando esses produtos e também indicando instituições que têm esse lado social solidário na sociedade. A Casa Lar Luz do Caminho foi a última instituição beneficiada pela campanha do agasalho deste ano. A ONG acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que necessitam de acolhimento institucional. As peças foram entregues na sede da instituição e farão grande diferença para as crianças que moram aqui. Essas doações, elas vêm de uma forma muito positiva para nós, porque atendem as crianças, atendem a comunidade carente e nós também revertemos essas doações, uma parte delas, em recursos para a manutenção da instituição. Além de tantas instituições catarinenses que são ajudadas há anos pela campanha, nesta edição, parte das doações foram destinadas às famílias atingidas pela enchente do Rio Grande do Sul. O que a gente percebeu lá? Que as pessoas estavam sim recebendo muitas doações do país inteiro. Só que tinham duas situações. Primeiro, eles não tinham locais para armazenar grande impacto de doações e também não tinham pessoas o suficiente para fazer a triagem, porque elas vinham todas juntas, misturadas, sem nenhum tipo de separação. Nesse momento, a gente levou para a diretoria o que eu achava que era coerente, que foi fazer uma central de triagem, onde a gente iria mandar as roupas totalmente organizadas. Foi o grande diferencial da campanha e o nosso posicionamento como grupo perante a tragédia do Rio Grande do Sul. E aí, como eu já falei, a gente arrecadou mais de 230 mil peças destinadas ao Rio Grande do Sul. A você que participou com a gente dessa Batalha do Bem, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.